Foi preso no Nordeste Mineiro um rapaz de 22 anos suspeito de ter matado um casal numa propriedade rural em Carlos Chagas. De acordo com as investigações, o assassinato foi cometido. É isso que tá escrito aqui? O assassinato foi cometido na frente da filha de um ano? Não, enquanto a criança tava amamentando? Ah, o que que é isso, gente? Ô Fantoni, eles vão me chamar de sensacionalista. Quem faz isso aí não é sensacionalista não, né? Não, Nicomédi, eu vou te dar a exata dimensão da cena encontrada pela polícia quando chegou ao local. Mas o factual é que a polícia prendeu um jovem de 22 anos que é suspeito de ser um dos, ou é o executor, ou um dos executores desse crime com requinte de crueldade na zona rural de Carlos Chagas. O fato foi registrado no dia 30 de agosto passado, presta atenção, Nicomédi, 30 de agosto já tem um preso. Depois, quando eu falo que reina o silêncio, mas não reina a inércia, na justiça, na polícia, na segurança pública que Carlos Chagas, Nanuque, Serra dos Amores, as pessoas acham que é jargão. Mas não, vamos lá. E aí o que acontece? O Nagib Colares dos Santos, de 18 anos, e a mulher dele, a Brunielle Fernandes de Araújo, de 22, foram assassinados. Só para se ter uma ideia, o Nagib foi assassinado, executado com 17 disparos de arma de fogo, a maioria na cabeça. A Brunielle, ela foi executada com 4 disparos de arma de fogo, e há uma possibilidade que um dos tiros foi o que se chama de tiro encostado. Colocaram a arma na cabeça e puxaram o gatilho, por conta do que foi verificado lá no IML. E o detalhe, Nicomédius, é que quando a polícia chegou ao local, encontrou, e principalmente os peritos, a polícia civil, quando chegou ao local, encontrou a criança de um ano tentando se amamentar, porque a mãe, a mãe no momento do crime, ela estava sentada, Nicomédius, possivelmente naquela posição de amamentar. A criança, como não sabe de nada, de um ano, estamos falando de uma criança de um ano, Ela ainda tentava chegar até o seio da mãe para poder se amamentar. Evidentemente, a mãe, o corpo ainda estava em ativo, naquela atividade ainda estava quente. Então, esses são os detalhes para se ter noção da crueldade, do requinte de crueldade desse atirador. A motivação do crime ainda não foi esclarecida pela polícia. O cidadão que foi preso, ele ainda não teve uma versão mais clara do que aconteceu, por que aconteceu. Existem algumas possibilidades. A dificuldade é porque essa localidade, essa fazenda, fica a 40 quilômetros do centro de Carlos Chagas, mas mesmo assim a polícia já chegou até um suspeito. O delegado responsável pelas investigações, o Manuel Carvalho, tem as informações. A perícia médico-legal localizou na vítima do sexo masculino ter sido esta alvejada por 17 disparos de arma de fogo, dos quais 8 teriam sido efetuados na região da cabeça. A vítima do sexo feminino foi alvejada por 4 disparos de arma de fogo, dos quais 1 possui característica de tiro encostado na região do crânio. Cabe ressaltar que tal cena do crime tornou-se ainda mais trágica quando localizou um bebê de 1 ano de idade que, visando o aleitamento materno, estava a tentar mamar na vítima do sexo feminino já desfalecida. O indivíduo será indiciado pelo duplo homicídio qualificado, com penas previstas no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 4 do Código Penal, cujas penas somadas podem variar de 24 a 60 anos de reclusão e encontram-se atualmente no presídio local à disposição do Poder Judiciário. Bom, Nicomécio, e aí falta só apenas complementar que a polícia continua as investigações, a equipe do delegado Fanuel Carvalho continua em busca de informações e aí vale ainda o Curió Cantar, diz que denúncia 181, essa informação é importante, essa identidade não. Para ajudar a polícia a avançar quem e por quê, porque pode ter gente de Caluchagas, como pode ter também pessoas de outras cidades. Claro que a gente não pode dar aqui mais detalhes, porque senão interfere nas investigações. Vamos aguardar, Nicomécio, em breve, o delegado Fanuel Carvalho vai voltar aqui ao Balanço Geral para anunciar as novidades desse caso. É, Fantônia, a nossa edição escreveu lá, né, com requinte de crueldade, mas vou te contar uma coisa, tá? Há requinte de crueldade e requinte de crueldade, né? A mãe tá amamentando uma criança, no colo. É, que fúria é essa, rapaz? Mas que maldade é essa? Que ódio é esse? Que trem fulminante é esse? Que faz a pessoa ignorar um ato praticamente sagrado, que é uma mãe amamentar um filho? Não, e os meninos ficam contando aqui, Fantônia, do jeito que o delegado contou e a investigação e a perícia vai contando. Quer dizer, a pessoa tá amamentando, o outro pode ter encostado a arma na cabeça e fez disparo. Ah, é uma execução assim, é só requinte de crueldade. Não, Fantônia, eu me recuso aqui. Como disse você na notícia anterior, eu não tenho adjetivos, né? No português a gente aprende que adjetivo é qualidade, né? Mas não é qualidade positiva, não. É, um adjetivo pode ser pejorativo também, né? Então, me recuso a adjetivar. Deixa com a polícia. O Curió vai cantar aí, 181, na tela 190. Obrigado, viu, Fantônia? Meu Deus. Você volta ainda hoje, moço? Sim. Sério? É. Tá bom. Meu Deus, esse moço, essa semana, esse moço... Nossa, mas o Ossia Repórter não tem culpa não, né? Não tem não, é notícia.